A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o Instituto Butantan para dar início à última fase de testes da vacina contra a dengue. Será avaliada a qualidade, segurança e eficácia da vacina, que é feita com os próprios vírus da dengue, que foram modificados para que a pessoa desenvolva anticorpos. Na última fase, 17 mil voluntários deverão ser imunizados no período de um ano. Enquanto isso, a principal linha de combate ao vírus da dengue é a prevenção contra os focos do mosquito Aedes aegypti. O Ministério da Saúde lançou recentemente uma campanha de conscientização. Em Brasília, as crianças estão aprendendo desde bem pequenas os cuidados para se prevenir dos mosquitos e das doenças. Nessa creche da Vila Planalto, em Brasília, hoje a aula é diferente. As crianças estão aprendendo sobre como evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti. O transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika. Quem é forte aí contra o mosquito? Depois de aprender na sala de aula onde nasce o mosquito da dengue, as crianças vêm aqui para os arredores da escola para encontrar esses focos e combater. O que você aprendeu? Aonde nasce o mosquito da dengue? Na água do copo. Na água do copo e do que mais? No lixo. E o que acontece com a gente quando o mosquito pega a gente? A gente fica doente. A creche atende 154 crianças que têm entre 1 e 4 anos. E as atividades sobre a importância do combate ao mosquito da dengue são frequentes. A comunidade local tem casos recorrentes de dengue e também teve pessoas com febre chikungunya. E segundo a diretora da escola, apesar da pouca idade, os pequenos viram autoridade para dizer que prevenir o nascimento do mosquito é a melhor forma de combater as doenças que ele causa. Eu observo que é produtivo, né? A gente tem relato de pais, de famílias, que a criança chega contando que aprendeu como combater o mosquito. E é esse o recado da campanha lançada pelo Ministério da Saúde para orientar a população sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele causa. O tema da ação é, se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Um levantamento do Ministério da Saúde, realizado em 1792 cidades, mostrou que foram registrados no país, de janeiro até a segunda quinzena de novembro, um milhão e meio de casos de dengue. A campanha quer mostrar à população que é preciso dar atenção para a importância da limpeza na eliminação dos focos do mosquito da dengue. E as crianças já entenderam a mensagem. Prevenir é o mais importante. Tchau, mosquito! Tchau, mosquito!